Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, eu tava olhando no comentário aqui da blusa Juliã e a nossa amiga Marlene pediu pra eu estar postando a blusa que a Anacilda fez. Ela fez de manga curta e fez com a Anny e ficou muito bonita, gente. Aí eu até resolvi fazer esse videozinho pra trazer já pra você ter uma ideia como fica, né? E dependendo da sua região, você pode estar usando também aqueles outros fios que é mais fresquinho, né? E vai dar pra aproveitar essa peça que tá linda. E também que tem a sugestão daquela mesma blusa, que é a nossa amiga aqui do canal, a Lili. Ela fez um pullover, ficou lindo, maravilhoso. Então, eu vou trazer essas duas sugestões aqui pra vocês, tá bom? E é só usar a criatividade. Logo mais, creio que lá por semana que vem eu posto a próxima aula, está ficando linda. E espero todos vocês, tá bom? Ajuda a estar divulgando, se inscrevendo, compartilha em suas redes sociais. Beijão a todos, gente! E aí E aí E aí